Tomei o horário pra te falar Tudo que aconteceu entre nós Será que você vai se lembrar do fora que você me deu Naquela madrugada fria, jengou meu coração Com tudo que você ofereceu esse amor Todos os carinhos que dediquei a ti Foram por água abaixo na pia Parecia eu usei E você não deu alô a este amor Aí de quatro parecia um buraco E tudo que eu via na frente Não tinha consequência Tudo fora que você me deu naquela madrugada Coração disparada Ele que tomou Tudo que sou Não queria ou não te dizer Pra você Aumentar o que você falou Sobre o nosso amor Sobre o nosso amor Sobre o nosso amor Sobre o nosso amor Tchau.